Deputado Márcio Machado, deputado Milton Novos, está aqui presente. Deputado Sargento Lima, deputado Vonley Weber, deputado Vonley Weber, ainda não há quórum para deliberar. Mas, enquanto nós aguardamos, senhores deputados, eu vou... A pauta principal da reunião de hoje é para tratarmos... E fazer avaliação da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionadas ao coronavírus. Nós convidamos para fazer parte desta reunião o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda, o secretário Paul Eli, o qual eu convido para fazer parte da mesa diretora. Deputado Márcio Machado, também está presente. Seja bem-vindo, deputado. E também convidamos para fazer parte desta reunião o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, o senhor André Moata Ribeiro, para também vir tratar acerca da aplicação dos recursos financeiros destinados à emergência de saúde pública de importância internacional. O senhor secretário da Saúde, o senhor André Moata Ribeiro, nos enviou, acaba de chegar nesta comissão, que encontra-se aqui na mesa da presidência da comissão, o ofício de número 529, barra 2020, datado do dia de hoje, 10 de junho, onde diz o seguinte. Senhor presidente, senhor presidente, em atenção ao ofício 030, barra 2020, da comissão especial e por solicitação do secretário de Estado da Saúde, doutor André Moata Ribeiro, informamos a impossibilidade do seu comparecimento à reunião mensal de avaliação da situação fiscal na data de hoje, 10 de junho de 2020, devido a problemas de saúde. Solicitamos a gentileza de indicar uma nova data para apresentar os esclarecimentos sobre as medidas relacionadas à emergência em saúde pública. Atenciosamente, assina Gabriela Pirate, assessora do secretário de Estado da Saúde. Então, infelizmente, por motivo de doença, conforme consta no ofício, o senhor secretário não vai se fazer presente. Então, mas desejamos, o secretário André Moata, pronto restabelecimento. Mas seria bom se V. Exª pudesse estar presente. Vou repetir, então, deputada Luciane Carminati, vejo também presente. Então, presidente, deputado Marcos Vieira, deputado Luciane Carminati, deputado Ada de Luca, deputado Márcio Machado, deputado Milton Lobos. Vou verificar. Deputado Bruno Souza. Deputado José Milton Schaefer. Deputado Sargento Lima. E deputado Vonley Weber. Senhores deputados, há quórum regimental, mas também convido para tomar assento à mesa diretora, secretária adjunta da Fazenda, a senhora Michele Roncalio. Também registramos a presença das assessoras de comunicação da Secretaria da Fazenda, Sara Gulat e Michele Nunes. Também sejam bem-vindos. A dinâmica da nossa reunião, o deputado Vonley já está ao vivo também. Seja bem-vindo, deputado Vonley. Já estou vendo a Vossa Excelência aqui na tela do computador. Boa tarde, boa tarde, senhor presidente. Estamos aí ligados já no processo. Vamos lá. Ok. Muito obrigado. Senhores deputados. Vossas Excelências receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da sexta reunião ordinária da Comissão Especial, constituída pelo ato da Presidência de número 008DL, de 8 de abril de 2020, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução ordinária e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam e permaneçam como se encontram aprovados. Temos também as correspondências recebidas. Temos o ofício 58, barra 2020, de S. Exª. Deputado Milton Alves, sugerindo a elaboração de material instrutivo para análise dos processos de dispensa de licitação distribuído aos membros da Comissão. Bom, resista-se e peço que a assessoria elabore a minuta, por gentileza. Oficio 032, barra 2020, a deputada Ada Faraco de Luca, sugerindo que a Secretaria do Estado da Saúde, bem como a Secretaria do Estado da Fazenda, demonstrem a projeção de utilização dos 112 milhões que devem ser aplicados ao combate do Covid-19, com base na medida liminar do STF nos autos da ação civil originária de número 3403. Também a moção de número 03, barra 2020, da Câmara Municipal de Caçador, que requer a adoção de medidas e esforço para que os valores destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha sejam redirecionados para utilização na área de saúde pública, principalmente do que diz respeito à pandemia. Também, e por último, moção de número 01, barra 2020, da Câmara Municipal de Trânsito e Tilhas, que requer a soma de esforço para viabilizar e dar maior atenção aos hospitais da região do Meio Oeste catarinense. Então, essa é a sinopse que recebemos. Vamos, então, ao item principal da pauta desta reunião, que é a apresentação da avaliação da situação fiscal do Estado e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionadas ao Covid-19, com a presença do secretário do Estado da Saúde e a ausência do secretário André Mota Ribeiro, conforme já elevado ao conhecimento de V. Exª. E a dinâmica será da seguinte forma, o secretário de Estado, Paulo Lili, vai fazer uma apresentação e, em seguida, nós vamos abrir para os senhores deputados fazerem as suas manifestações. De acordo? Sr. Paulo Lili, quantos minutos terá? Acho que 20 minutos, né? 20 minutos? Isso. Vossa Excelência, com a palavra. A secretária Michele também vai fazer outra palavra? Ela vai fazer a apresentação. Hã? Ela vai fazer a apresentação. Ah, ela faz a apresentação. Ok. Isso. Então, com a palavra do secretário Paulo Lili, em seguida, a secretária adjunta Michele. Boa tarde, senhores, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente da comissão. Nós vamos fazer uma apresentação hoje apresentando os reflexos do distanciamento social das medidas que foram tomadas no dia 17 de março. O secretário Paulo Lili, eu cometi um pequeno lápis que eu esqueci de convidar para adentrar o plenário, as pessoas que dão assessoramento à nossa comissão. Citei os da Fazenda, esqueci de citar o da própria Casa. Eu gostaria que fizesse aqui dentro do plenário o Romualdo, que é o coordenador do grupo de servidores, o Alex Fabrin também, que está aqui, ele é servidor da UDESC, mas à disposição da comissão também, o Romualdo Goulart, como já citei, e também o Eduardo Cardoso Silva, que é servidor do Tribunal de Justiça, que também está à disposição desta comissão. Então, sejam bem-vindos. Se acomodem, pode se acomodar também lá no outro lado, enfim. Sejam bem-vindos. Com a palavra o secretário Paulo Lili. Bom, voltando, as medidas de distanciamento social que foram tomadas, que foram publicadas na realidade, as decisões foram antes, foram publicadas no dia 17 de março, de paralisação de atividades e da quarentena, basicamente em função de, para atingir dois objetivos. O primeiro objetivo é a redução da velocidade da contaminação do coronavírus, a partir do momento da primeira transmissão comunitária. da quarentena. Então, isso era necessário em função dos protocolos internacionais, que, em função de uma doença desconhecida, para conter o seu avanço, se faz a quarentena e se vai administrando com o tempo. Nós decretamos a quarentena durante 15 dias, uma quarentena maior do país, a mais, de maior restrição do país. E as consequências disso, nós estamos vivendo agora, que nós temos o Estado de Santa Catarina, ele conta um número de óbitos, uma taxa de letalidade menor do país. Em função disso, nós tivemos uma queda de receita e, por consequência, nós temos uma demanda por maiores recursos para atender os serviços públicos. Então, nós vamos apresentar para os senhores a evolução das contas públicas depois da pandemia, depois do início. E nós temos que construir agora uma agenda propositiva, com a retomada gradual das atividades. Nós estamos prevendo que a arrecadação volte a patamares no médio prazo e isso vai fazer com que o Estado tenha condições de honrar seus compromissos. Então, Michele, apresenta os seus dados e depois a gente vai conversando. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada, deputada Ada, deputada Luciane e senhores deputados. Na verdade, é a primeira convocação da comissão em relação à Secretaria da Fazenda, então a gente trouxe alguns números. A tendência é que, se tiverem outras, que possamos agregar informações, se assim for necessário. A gente fez uma apresentação resumida em cima daquilo que a gente achava pertinente trazer, até porque não é comum, diferente da reunião de hoje de manhã, que a gente já está acostumado com o relatório de gestão fiscal da Secretaria. Então, se puder passar a situação fiscal do Estado e enfrentamento ao coronavírus, é o que foi nos solicitado. Então, a primeira situação, a questão da... A gente trouxe aqui a evolução das receitas tributárias de abril e, posteriormente, de maio. A gente tinha feito até abril inicialmente, que a reunião seria um pouco antes, final de maio ainda, mas com essa remarcação a gente já conseguiu trazer. Então, esse é o mês de abril, na verdade, talvez esteja pequeno ali, mas o gráfico acho que ele é representativo. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, a linha laranja, os senhores podiam ver que vinha numa tendência de PIB mais inflação em relação ao ano anterior e já no mês menos em março, ali onde que é a inflação, o IPCA, nós tínhamos além de PIB mais inflação e estávamos tendo uma arrecadação acima do IPCA em janeiro e fevereiro. Março ficou praticamente a própria inflação e abril, isso foi bem menor do que a inflação e menor do que o ano anterior. O ICMS foi das receitas, aquelas flechinhas lá do lado. O ICMS teve uma queda de 19,1% no mês de abril e a receita total, a queda foi de 18,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, por que o gráfico é importante? Porque além do ano anterior, a tendência era ter uma expectativa a mais do que o ano anterior. Então, se contarmos a expectativa, a perda foi ainda maior. Pode passar ao próximo. Aqui é por gesto também, está bem pequenininho, mas apenas para demonstrar que todos, praticamente, todos os setores econômicos tiveram queda em abril. A única setor econômico que teve algum aumento de arrecadação foi o setor de medicamentos e o de energia elétrica no mês de abril, que são as duas flechinhas que estão verdes para cima. Todos os outros setores tiveram quedas. Alguns setores de maneira mais representativa, com destaque aqui para o setor têxtil, que foi um dos mais afetados. Entre os outros, essa apresentação depois vai ficar disponível para os senhores. A próxima tela. Mês de maio, ainda mais forte a queda da arrecadação. Vejam que a linha laranja ali. Abril e maio do ano anterior foi praticamente igual que a linha azul. Mês de maio a queda foi ainda maior. Na laranja, a queda de arrecadação. Então, nessa queda de arrecadação, nesse período de maio, o ICMS chegou a cair, em relação ao ano anterior, 24,8% e a queda tributária total de 22,1%. Como eu falei, a expectativa era pelo menos mais 6% do que isso, então chegou a 30% de queda em relação à expectativa que seria trabalhada, que é a expectativa conservadora trabalhada também com base no orçamento. Próxima tela. Mesma coisa, os setores econômicos, todos, com grande maioria, com impacto de queda, no mês de maio também. No mês de maio nós tivemos uma pequena recuperação em relação ao ano anterior, o único que teve crescimento foi o G-Super, o setor de supermercados. Próxima tela. Aqui é uma comparação sobre a questão do contingenciamento da despesa, então. Então, a gente teve, em laranja, o que 2020, em relação a 2019. Então, nós tivemos que tomar medidas fiscais de contingenciamento do custeio do Estado nesse período, então, vinha até o limite, claro, da inflação o aumento das despesas, até porque o crescimento vegetativo. Hoje de manhã nós tivemos a questão da apresentação do relatório de gestão fiscal, apenas o déficit da Previdência, que está nesse escopo também, só ele cresceu 4,4 no primeiro quadrimestre, mas então ele vinha numa... e a gente teve que fazer ações de contingenciamento da despesa, desacelerando em relação ao ano anterior, e isso pode ser demonstrado ali no laranja, em abril e maio. Pessoal em cargos, mesmo com o congelamento, sempre tem algum acréscimo e outras despesas correntes, principalmente na área da saúde e na área de defesa civil e segurança, nós tivemos alguns acréscimos. De qualquer maneira, a variação da despesa correntes versus IPCA, ele vinha em relação a 2020, ali, a linha azul, e o IPCA, ele caiu abaixo do IPCA, então, como era um controle que já vinha sendo... a gente vinha tentando no ano anterior, como demonstrado. É óbvio que, independente da corte de despesa corrente, em algumas áreas a gente tem que aumentar investimentos e despesas em virtude da pandemia. Então, mesmo reduzindo, que é o primeiro gráfico no canto esquerdo, no último gráfico, do gráfico de baixo, do lado direito, nós tivemos o quê? Algumas instituições nós tivemos que aumentar o gasto. É o caso do Fundo Estadual de Saúde, que está lá, como o último ali, o aumento mais expressivo. A própria Secretaria de Estado e da Educação, com a questão de adoção de medidas de tecnologia, para as aulas, todo o enfrentamento de levar aos estudantes, aos estudantes a educação, mesmo online. E a Secretaria de Estado de Infraestrutura, isso já era algo planejado, que é o nosso aumento de investimento com infraestrutura, que nós estamos buscando não parar. Ano passado, os primeiros meses demorou um pouco para as obras iniciarem, mas a gente está tentando não parar as obras dos Estados de infraestrutura, que são elas que trazem o desenvolvimento e vão garantir a retomada da economia do Estado. E o Fundo Estadual de Defesa Civil, que também teve necessidade de acréscimo em virtude da pandemia. Pode passar o próximo. Então, foi a questão de contingenciamento, nós adotamos a programação financeira quadrimestral, então, para a época de pandemia, inclusive, reduzimos essa programação financeira para bimestral, haja vista que a gente não tem uma previsibilidade correta há quanto tempo, se esse é o fundo do U, ou se quando ele começa a retomar, esperamos que agora em junho já seja um início de retomada, mas, ou seja, nesse bimestre, então, maio, que foi publicado, maio e junho, nós tivemos um contingenciamento de programação financeira em relação ao que seria de 29,8% nas fontes do Tesouro. É claro que o contingenciamento não afetou a Secretaria da Saúde, não afetou alguns programas específicos, a parte de CINES também teve que, não pôde ser contingenciada, a parte ali da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, relacionada ao PROCON e ao CINE, principalmente, mas... Sistema prisional também, não houve contingenciamento. Outras fontes, a gente, então, foi acompanhando a arrecadação, o contingenciamento com base na arrecadação, então, ficou em 11,8%, porque algumas receitas de outras fontes não foram afetadas. A receita mais afetada, como demonstrado antes, foi a receita tributária. Então, o resumo da situação fiscal, uma comparação de queda de receita total versus despesa total, foi necessária aqui, a linha laranja ali é a questão dos empenhos, e a nossa receita, tivemos que fazer ajustes, como eu demonstrei em algumas áreas esses ajustes, ou não foram possíveis, ou tiveram que os gastos serem mais elevados, que é o caso do Fundo Estadual da Saúde. Por favor, o próximo. Aqui é a questão do enfrentamento ao coronavírus, recursos externos recebidos e a sua aplicação. Isso está, nós estamos acompanhando diariamente, então, do governo federal SUS, fundo a fundo, até eu vou citar aqui que esse fundo a fundo vem do Ministério da Saúde, diretamente para o Fundo Estadual da Saúde, não passa pelo Tesouro Estadual. Então, toda fonte 223 com detalhamento específico para a COVID. A última parcela até, acho que foi, alguém solicitou uma informação, então, até final do mês de maio esse valor era 83 milhões do SUS, e semana passada, sexta-feira, foi depositado a parcela do Ministério da Saúde, que está ali em junho já, a gente já trouxe o dado atualizado para os senhores, de 45 milhões. O Tribunal de Contas contribuiu com devolução de duodécimo do ano anterior, por isso, fonte 300 no valor de 20 milhões. A Alesc, 20 milhões também de devolução de duodécimo. O Tribunal de Justiça, o TJ, foi uma fonte específica de convênio, fonte 228, 10 milhões. E a Justiça Federal até também entrou em contato e fez doações no valor de 3 milhões 235, como está aí. Também pessoas físicas e jurídicas, até o momento, até dia 8, data do relatório, somaram, então, 31 mil aproximadamente. Como que foram empenhadas? O valor dos 45 milhões, como eu falei, chegou sexta-feira, eu acho que a Secretaria da Saúde ainda está se organizando na distribuição desse recurso, mas ele está lá em saldo. Veja que do governo federal, dos 128 milhões e 652, foi utilizado 49 milhões, sendo que o 79 de saldo, 45 chegou em junho. O Tribunal de Contas foi utilizado 17 de 2003, essa fonte, a LESC, recebeu 22, eu acho que aqui do lado de cá que tinha que corrigir, recebeu 22, porque 2 milhões foi recebido na semana passada, que é para o edital emergencial da cultura, que vai estar sendo lançado pela Fundação Catarinense de Cultura, então o dinheiro está, o recurso está reservado, porque ele veio com essa finalidade específica do edital emergencial da cultura. Acho que a deputada Carminati, que conhece bem o assunto, TJ, os 10 milhões utilizados, prontos para prestar conta, a Justiça Federal tem um pequeno saldo de 8 mil, pessoas físicas e jurídicas, como são fontes extraordinárias, está aberto o orçamento agora para ser utilizado para a saúde. Além desses, então, utilizados 99 milhões de recursos recebidos, já empenhados 73 milhões de fontes do próprio Poder Executivo, 73,5. Próxima tela. Então, a maior parte dos gastos foram, aparelhos dos 173 milhões de empenhos efetivos, foram equipamentos médicos, os aparelhos e equipamentos médicos, num montante de aproximadamente 77 milhões, serviço médico laboratorial, 44 milhões, e ali tem as outras, material de proteção e segurança, os EPIs, cerca de 15 milhões, 16 milhões, perdão. Aqui, nesse lado esquerdo, são os gastos gerais, e no Fundo Estadual de Saúde, que é o maior gasto, que daí tem os valores também relacionados do Fundo Estadual de Saúde, no total de 163 milhões. Então, cerca de 10 milhões, gastos especificamente com Covid, nas outras unidades, e 163 no FES, no Fundo Estadual de Saúde, empenhados. Vale lembrar aqui, que aqui são as despesas que são efetivamente empenhadas com o desdobramento Covid. mas nós temos algumas despesas já normais, digamos, alguns pagamentos normais, que estão totalmente ligados ao enfrentamento do Covid, por exemplo, as nossas forças policiais, só que a folha dele é normal, eu tenho que manter a folha dele normal, que não vai estar inclusa como se fosse especificamente Covid, mas eles estão, efetivamente, uma grande parte da corporação trabalhando especificamente Covid. Mesma coisa da defesa civil, agora também teve a questão da estiagem, que é outra demanda da defesa civil. Então, essa é mais uma demanda do Estado como um todo. Claro que os empenhos aqui trazidos são aqueles específicos, são aqueles para o enfrentamento que só foi identificado como gastos inicialmente não planejados e que estão sendo feitos devido tal. Então, as forças de trabalho, elas não estão computadas aqui. Mas aquela política, por exemplo, hospitalar, que foi anunciada no topo, e leitos de UTI, por exemplo, que estão reservados, eu preciso pagar o aluguel dele, digamos assim, vamos chamar de aluguel, a concessão dele, mesmo que não esteja sendo efetivamente utilizado. E isso está sendo feito, então, essa identificação. O secretário dá uma palavra nesse pólio tópico, não é? Não, em relação ao enfrentamento ao Covid, é toda a estrutura da Secretaria da Saúde e toda a estrutura da Polícia Militar estão direcionados, a Polícia Militar, para enfrentamento da questão do distanciamento social, para fiscalizar as ações de distanciamento social, para reduzir a velocidade da contaminação. E todas as forças da Secretaria da Saúde estão, nesse momento, trabalhando na questão da Covid, só que não dá para separar, porque a Folha da Saúde nós já pagamos. Então, nós queríamos discutir com a comissão aqui que tipo de informação nós vamos ter que produzir para isso, porque nós hoje estamos gastando mais recursos que nós já vimos gastando normalmente no enfrentamento à Covid, porque nós direcionamos toda a máquina do Estado para o Covid. só que a partir do mês de agosto, provavelmente, a Covid é só mais uma das doenças que a saúde tem que enfrentar. Então, como ela vai se tornar endêmica, a Covid vai ser no mesmo escopo das outras doenças. Então, toda a estrutura da Secretaria da Saúde vai estar trabalhando, como as estruturas, o resto das estruturas do Estado, para o enfrentamento de todas as doenças. Então, nós só temos que ver com a comissão que tipo de relatórios nós temos que construir com os senhores para ficar evidenciado isso, porque Folha não está misturada aqui e nós temos outras ações ainda para conversar depois da apresentação da Michele. Passa o slide, eu acho que terminou, na verdade. a Michele, por gentileza, só fazer uma... Na verdade, era o último slide mesmo. Não, só para... O quadro que a senhora mostrou foi o quadro do que se arrecadou e o quadro do empenhado. Tem o saldo. Tem o quadro do que efetivamente foi pago, liquidado e pago? Tem uma parte, por exemplo, eu não tenho nesse momento aqui, mas a gente pode mandar para os senhores as relações. Por exemplo, eu pedi um processo porque teve... A primeira pergunta, a primeira ação judicial que nós ganhamos foi a de que ela de 48 milhões a dívida da União... Não, mas isso... Os deputados vão fazer pergunta. A pergunta que eu queria para completar... Não, nesse momento eu não tenho esse quadro. A única coisa é que tem, por exemplo, o empenhamento quando você tem... Só pode empenhar quando tem o fornecedor conhecido. Então, aqui a gente está trazendo já o que foi efetivamente empenhado com o fornecedor conhecido. Por exemplo, está aqui dentro e está sendo entregue os 30 milhões relacionados aos equipamentos da WEG. Ok. Então, eles estão empenhados. Agora o... Pode continuar, então, por favor. Não, é só para lembrar que assim que nós conseguimos o recurso para efetivar a despesa pública tem um rito. Tem? Tem um rito. Tem um rito. Então, a função da Secretaria da Fazenda hoje é conseguir recurso. Conseguir recurso. A Secretaria da Fazenda informa à Secretaria da Saúde que, ora, tem mais 48 milhões aqui de uma ação que nós conseguimos redirecionar recursos para não pagar a dívida pública e nós vamos passar para o Fundo Estudal de Saúde. A partir do momento que a gente passa para o Fundo Estudal de Saúde, a despesa pública, ela tem o rito lá na Secretaria da Saúde. A função nossa é só disponibilizar o recurso orçamentário e financeiro. Então, senhores deputados José Milton, também seja bem-vindo. Então, vamos aqui num linguajar bem popular, a nossa reunião vai ficar bem capenga. Ainda vamos saber a quantidade de recursos, mas nós não vamos saber onde é que foi gasto. A maioria que tem os gastos. Ele tem onde foi gasto, agora... Não, mas tem um empenhado. Mas não quer dizer o efetivamente liquidado e pago. Não, mas a grande maioria é que assim, a secretária, deputado, perdão, são recursos efetivamente comprometidos. Tem a toda fase da entrega e a toda fase que é uma discussão, toda a fase de verificação que essa parte... Eu não sei, por exemplo, se os 30 milhões de equipamentos que estão sendo adquiridos da WEG, que estão sendo entregues separadamente, por exemplo, por lotes, se vai ser... Isso daí é uma pergunta que tem que ser feita realmente para a Secretaria da Saúde, que eu não sei se ele vai ser pago quando entregarem todos os 500 ou se ele vai pagar por lote. Essa informação a gente não tem, porque é uma gestão da Secretaria de Estado da Saúde. O recurso empenhado é recurso efetivamente comprometido e que o caixa está reservado para aquilo. Por exemplo, falei dos 2 milhões do edital emergencial cedido pela LESC do projeto cultural. Na verdade, o Executivo está botando mais 2 milhões, só que esses recursos ainda nem empenhados estão por quê? Porque está fazendo todo o processo, o rito, de edital, de lançamento e o edital vai ser lançado e é só a partir do momento da seleção daqueles projetos é que eu vou saber para quem efetivamente eu vou poder fazer o empenhamento, a liquidação e pagamento. Então, um edital dessa espécie, por exemplo, o recurso vai ficar reservado até ter os ganhadores, digamos assim, do projeto. Então, esse é o rito da despesa. Então, isso que deixa claro. A senhora ainda tem mais alguma... o slide era isso, só essa complementação que muitos... Por exemplo, foi recentemente publicada uma medida provisória relacionada aos servidores da frente de trabalho da saúde, médicos, enfermeiros e tudo mais. Então, essa... essa... não está computada nem empenhada ainda, porque vai ser feito mês a mês conforme a folha foi gerada. Há próprios ACTs, servidores temporários que foram contratados da saúde. Então, a gente já sabe que vai ficar um período desses ACTs. Só que esse empenhamento acontece quando dá efetivo... empenhamento e pagamento quando dá efetiva a folha. Então, tem alguns... empenho e compromisso já assumido, mas existem compromissos já assumidos como o edital emergencial da fundação, que eu estou dando exemplo. folha, que foi adicionado a CT na saúde e no sistema prisional, na área médica do sistema prisional, que também não está empenhado, porque vai ser empenhado no momento da folha. Então, tem outros compromissos que empenhados não estão, mas o recurso está devidamente reservado para tal fim. Só lembrar, senhores, que nós estamos só no início da pandemia, nós estamos com 90 dias, preparando até para identificar melhor as despesas efetivamente com Covid e depois, nós estamos criando fontes de receitas especiais, nós temos uma discussão lá na Fazenda para fazer uma subação especial na saúde do Covid, ou não, ou nós vamos usar uma subação, aí nós teríamos que, para usar uma subação especial, nós teríamos que mandar um projeto de lei para mudar o PPA e mudar a lei orçamentária. Então, isso ainda nós estamos na fase de discussão, o que nós estamos fazendo agora é os empenhamentos com observações que é Covid, mas só que nós estamos gastando mais recursos no gasto normal em Covid do que esses que nós estamos apresentando, porque a folha da saúde não está aqui, a folha da polícia militar não está aqui, a folha da defesa civil não está aqui e a folha de todo o emaranhado de despesa pública que se faz hoje, porque o Estado hoje está concentrado em Covid. Então, todas as forças públicas estão direcionadas para Covid, o sistema prisional agora também, nós vamos fazer investimento no sistema prisional, porque pode ter uma contaminação no sistema prisional em relação a Covid. Então, tudo isso nós estamos trabalhando para identificar melhor e aí nós gostaríamos de conversar com os senhores para ver que tipo de relatórios nós podemos construir para ficar mais fácil retirar esses relatórios com tecnologia, ficando mais fácil criando uma subação ou subações. Senhores deputados, senhoras e deputados, senhores deputados, vamos então dar terminada a apresentação, vamos dar início ao debate. Antes de passar a palavra às senhoras e senhores deputados, eu quero abrir o debate colocando algumas questões para a reflexão e depois os comentários ou de vossas excelências ou até do secretário, do Paulo Lili e da secretária. Secretária, a Michelle, pelo que entendi ali em duas lâminas, a senhora diz que dos recursos arrecadados de origem do governo federal, dos poderes, de órgãos de Santa Catarina, pessoas físicas e jurídicas, Justiça Federal, chegou à ordem de 180 milhões, 183 milhões de reais, é isso? Isso, efetivamente. A senhora fala no microfone, por gentileza. Recebido 183 milhões. dos quais, empenhado 99, um saldo de 84. Exatamente. No outro quadro, a senhora menciona que tem despesas empenhadas do Fundo Estadual de Saúde e da ordem de 173 milhões, é isso? 173 milhões no Poder Executivo, 163 do Fundo Estadual de Saúde. Então, 163. Ok, então é exatamente essa conta que eu queria chegar. A senhora adiantou. Vamos lá. Então, recursos oriundos do governo federal. A senhora pode passar aquela tela? É possível voltar aquela tela ou não? É muito importante isso. Pode ser aquela ali, a anterior. Ok, vamos lá. Então, nós temos lá do governo federal, 128 milhões e pouco, o Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, pessoa física, pessoa jurídica, 183 milhões, quase 184 milhões, dos quais 99.717 milhões empenhados e um saldo de 84 milhões de reais. Vamos à outra tela, por gentileza. Não, na mesma, naquela mesma. Na mesma, exatamente. a senhora diz que foram empenhados 173 milhões, que está ali, do total geral utilizado, mas a senhora diz que do Fundo Estadual de Saúde, que é a fonte, é a fonte 300 ou 228? O Fundo Estadual de Saúde. Todas as fontes recebidas, todas as fontes recebidas externamente, aquelas que estão em laranja, lá no lado esquerdo, depende de onde que olha, é do lado esquerdo, elas foram todas direcionadas para o Fundo Estadual da Saúde. Ok, vamos lá. Então, qual é a conclusão que eu chego? Se a senhora diz que 163 milhões são do Fundo Estadual de Saúde, então quer dizer que o Poder Executivo de Santa Catarina só aplicou 10 milhões? Não. Como eu falei ali... Tirando o Fundo Estadual de Saúde. Não, porque do valor recebido por fonte, ali onde está escrito repasse, é o quadrinho, recursos externos e as fontes, tem o repasse de 183 milhões e 920, eu estou no quadro de cá. Só que empenhados nessas fontes... Eu queria separar, doutor Michel, vamos lá. A senhora tem 183 milhões que vieram de outras... Foi 99 desses 183, o valor de outras fontes... Não, só o senhor entendendo, Michel, talvez não tenha feito me entender. São duas etapas. Os 183 milhões é composto por recursos oriundos do governo federal, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas... Estão todos no Fundo Estadual de Saúde. Sim, ok. Bem, aí a senhora mostra um outro quadro que nós temos ali 173 milhões... Despedes empenhadas. Empenhadas. Foi bem. das quais a senhora diz que 163 milhões são do Fundo Estadual de Saúde e aí nós temos um saldo de 10 milhões que eu concluo ser do Poder Executivo. Não. É que o Fundo Estadual de Saúde... Não. O Fundo Estadual de Saúde empenhou 163 milhões, dos quais 99 de recurso externo, que está ali, 99,707, e 63 de recurso do próprio Poder Executivo, que foi aportado lá de fonte 100. Vejam que aquele fonte 100 ali do Executivo foi colocado 61 milhões, 790, do Poder Executivo aonde? No Fundo Estadual de Saúde. Então o Estado aplicou da fonte 100, 61 milhões no Fundo Estadual de Saúde. A gente repassou para o Fundo Estadual de Saúde e ele aplicou. Dos 163 milhões, 99 foi de recursos externos. Até agora foram empenhados, por isso que eu vou falar, não é o que o Estado aplicou, foram empenhados pela saúde, 63 milhões do recurso do Estado, do Poder Executivo. Então vamos chegar a uma conclusão. Então nós temos recurso externo da ordem de 183 milhões de reais e recurso da fonte 100, o Estado aplicou no Fundo Estadual de Saúde, chega a 61 milhões. É isso? É verdadeiro? Então é verdadeiro afirmar isso? Empenhados é verdadeiro. Não tem só, como eu falei, não tem só isso comprometido. É isso que eu quero explicar, que tem algumas despesas que estão em fase de licitação que o empenho ainda nem existe. Então é por isso que ele não pode ser observado. Só que a reserva orçamentária e financeira para essa licitação já está sendo garantida pelo Poder Executivo. Bem, eu quero aqui, eu tenho uma série de um arrasoado para fazer, mas infelizmente, mas vou comentar, que eu acho importante comentar. A deputada Ana Carolina Campagnolo apresentou um documento assinado pelo secretário da Casa Civil afirmando que os recursos que a Assembleia repassou para o Estado foram aplicados no pagamento da veiga média. É verdadeiro isso, secretário Paulo? Ou é o secretário da Saúde que tem que responder? O secretário da Saúde tem que responder. Volta naquela tela. Não, não tem problema. Não, só para mostrar a fonte. A mesma tela que o secretário... Isso, ali, na laranjinha ali. Então, vejam só. A Assembleia Legislativa, quando ela passou o recurso, ela passou na fonte 100, que é a mesma fonte que o Tesouro Passa, que está concentrada a receita líquida de impostos. Até colocamos ali, até para demonstrar que os 20 milhões já tinham sido passados diretamente para o Fundo Estadual da Saúde, pode estar no Fundo Estadual da Saúde ou pode já ter sido gasto. Mas ele se mistura por ser a mesma fonte do Tesouro. Então, eu não posso afirmar que a fonte 100 gasta na veiga média, porque, pelo que eu soube, pelo que a gente viu, 16,500 foi na fonte 300, que daí eu sei que tem um único órgão que passou na fonte 300, e os outros 16,5 foi na fonte 100. Esse da fonte 100 pode ser tanto a fonte do recurso que foi passado da Alesc, que está no Fundo Estadual da Saúde, como pode ser a fonte que o Tesouro passou de fonte 100, como passa normalmente. Então, essa pergunta tem que ser direcionada ao Fundo Estadual da Saúde. A outra que eu gostaria de fazer, até porque eu recebi um WhatsApp do Procurador-Geral da Justiça, o doutor Fernando Comim, quando nós fizemos um levantamento dos recursos destinados pelos poderes e órgãos, nós tomamos conhecimento de que o Ministério Público havia colocado à disposição do governo cerca de 8 milhões de reais. E eu perguntei ao Procurador-Geral se efetivamente ele repassou. A informação que ele me deu é de que o dinheiro estava disponível, mas que, infelizmente, a Secretaria de Estado da Saúde ainda até hoje não apresentou o projeto para aplicação desses 8 milhões de reais. Então, por isso que... Mas o Vassalesso tem a palavra, deputado, a senhora da Paul Levy. O Ministério Público está repassando o dinheiro de um fundo do Ministério Público. Só que o repasse depende de projeto. Então, a Secretaria da Saúde está fazendo os projetos para encaminhar para o Ministério Público. Mas essa resposta, quem tem que dar é a Secretaria da Saúde. A única função da Secretaria da Fazenda é buscar dinheiro e orçamento para a Secretaria da Saúde. Então, nós temos muito mais recursos reservados hoje no Tesouro para a Saúde e nós disponibilizamos conforme a necessidade do órgão para fazer toda a sua despesa. Então, recursos para a saúde não vai faltar. O recurso está reservado no Tesouro assim que a Secretaria da Saúde vai concluindo as licitações. Ela já tem orçamento disponível, ela já tem orçamento disponível e nós passamos o recurso a partir do momento que ela assina os contratos. Eu fiz a pergunta ao Procurador-Geral, o Dr. Fernando Gomin, no dia 21 de maio. E ele me respondeu, o Ministério Público da Catarina colocou à disposição do Executivo 8 milhões em recursos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados para ações de combate ao Covid-19, os quais não foram liberados devido à ausência de apresentação de projetos. É a informação. A Secretaria da Saúde, pelo que a gente sabe... Compreendo, V. Exª, de que a resposta tem que ser dada pela Secretaria da Saúde. Infelizmente, foi bem. Da mesma forma, com a aplicação dos recursos do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, a Secretaria da Saúde tem que fazer a apresentação. Mas eu queria ainda, até para levar o conhecimento dos deputados, para poder, os senhores deputados terem ainda condições de fazer perguntas, o seguinte, vamos lá. Senhor secretário Paulo Eri, senhora secretária de Junta, Michel, Houve a suspensão imediata dos pagamentos das dívidas contratadas pelo Estado junto à União. Ou seja, a dívida do Estado junto à União, ela deixou de ser par. Por três meses, por decisão do Supremo Tribunal Federal, e agora, em razão da lei federal promulgada. qual o montante da dívida que não será paga até dezembro? Só o montante ou a forma? Não, qual o montante que não será pago? Da dívida perante a União. Junta à União. É. Chega a 300 milhões de reais? Chega. 48 vezes... Seis, ou não, vezes dez. Sete. Não mais? Sete meses. Março, nove meses. Nove meses, 48 milhões, chega a 430 milhões de reais junto à União. Na verdade, sim. Até para corrigir, não para corrigir, para atualizar. Corrigir está corretíssimo. É, tem que explicar a forma de como nós conseguimos isso. Então, vou explicar a forma. Quando nós, em fevereiro, começamos a ver que a pandemia ia chegar, nós começamos a fazer um planejamento estratégico de como nós iríamos enfrentar todas as ações e para reduzir o repasse de recursos do Tesouro, porque nós iríamos enfrentar uma queda de arrecadação e também um aumento do gasto em saúde e em segurança pública. São as duas. E em sistema prisional. Então, são essas três contas que nos preocupam muito. O que nós fizemos? Primeiro, nós trabalhamos com o Tribunal de Justiça o novo plano de precatórios. Então, essa foi a primeira ação que nós fizemos com o Tribunal de Justiça, um novo plano de precatórios, inclusive com o uso de depósitos judiciais para pagar as parcelas de precatórios. Então, o Estado tem certidão de precatórios, porque nós fizemos um plano de precatórios com o Tribunal de Justiça, estamos utilizando, inclusive, depósitos judiciais para pagar precatórios. O segundo ponto, suspensão de dívidas com a União e com bancos. Nós entramos numa ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento da dívida com a União, uma dívida muito, é um legado, também uma dívida, que é uma dívida mais injusta que o Estado paga hoje, que é uma dívida de juros sobre juros, de dívidas passadas, que o Estado deve quase 10 bilhões de reais ainda hoje. Então, o Estado conseguiu suspender o pagamento em março, 48 milhões, só que o ministro, o ministro do Supremo, ele determinou que esses recursos fossem passados para o Fundo Estadal de Saúde. Então, assim que nós recebemos a decisão, no dia que nós íamos pagar a dívida, nós fizemos uma nota e passamos o recurso para o Fundo Estadal de Saúde. A sentença, como me parece, é que ele deu a sentença final em razão de que a lei seria promulgada, de que março, abril e maio teria que ser aplicado no Fundo Estadal de Saúde. Isso. Não, mas deixa eu terminar o nosso planejamento. Enquanto, depois nós ficamos planejando como não pagar as dívidas com o Banco do Brasil e dívidas com o BNDES. Porque, se a receita caiu, eu tenho a despesa. Só que eu não tenho esse recurso. Se a receita caiu, eu não tenho esse recurso para pagar a dívida. Então, eu também não posso pegar um recurso que eu não tenho para passar. Então, nós trabalhamos no Congresso Nacional durante três meses a elaboração da Lei Complementar 173, que foi sancionada semana passada. 27 de maio. 27 de maio. E essa lei complementar, ela, na realidade, ela trabalha de que os recursos sejam aplicados preferencialmente. aí nós estamos desistindo das ações no Supremo, nós já desistimos das ações contra a União e agora estamos desistindo das ações contra o Banco do Brasil e contra o BNDES. Quero lhe fazer uma pergunta, secretário. Essa Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio, que foi sancionada pelo presidente da República, ela diz que, preferencialmente, tem que ser aplicada no combate ao Covid-19. Mas desde março ou a partir da sanção? Desde março? Referencialmente? Não, mas desde março? Sim. a União Complementar Federal ou a decisão judicial? Não, nós desistimos da ação do Supremo. Em função da publicação da lei, nós desistimos. Então, agora é preferencial. Mas, de todo modo, nós vamos ter que pegar esse dinheiro da economia da dívida e passar para a saúde. Não, deixa eu, me permito dizer, Vossa Excelência vai desistir da ação do Supremo. Já desistimos? Sim, desistimos. Mas ela, naquele período de três meses, ela surtiu efeitos. Não. Surtiu efeitos e foram praticados atos. Atos juridicamente perfeitos. Artigo 2º, da 173, deputado, se me permite, ela fala de 1º de março a 31 de dezembro. Então, é... De qualquer modo, nós vamos usar esses recursos para a saúde. A pergunta que eu também quero fazer é o seguinte, essa lei complementar a 173 dá condições do Estado pedir a reestruturação de outras operações de crédito interno e externo? Não. Por exemplo, com financiamentos com bancos internacionais? Não. Foi vetar, assim, ele consegue, só com bancos internos, porque daria condições com organismos multilaterais e externos, mas ele não obriga, ele diz que é mediante aditamento, certo? Então, ele é o artigo 4º que fala dos bancos e tinha um dispositivo que, caso o banco, no projeto de lei que veio do Senado, tinha um dispositivo, que era o parágrafo 6º, que, caso os bancos não fizessem a negociação, poderia o Estado deixar de pagar e a União não cobrar a garantia. Só que esse dispositivo foi vetado, então não há obrigatoriedade nenhuma dos bancos aceitarem essa renegociação e os organismos internacionais que nós já temos, que Santa Catarina tem dívida, que é o BIRD, o BID e o Banco of America, eles não aceitam a renegociação. A única renegociação que aceitaria que é no artigo 6º, que é que seria só com bancos internos e de refinanciamento com o próprio banco e interno. Ou seja, é o que nós estamos buscando com o BNDES e com o Banco do Brasil. Hoje, por exemplo, a parte da nossa dívida com o Banco do Brasil é em dólar, então essa fica fora do acordo. Então, só se o Banco do Brasil quiser fazer conosco. Com o BNDES, não, o BNDES nós já estamos renegociando, então praticamente as dívidas com o BNDES até dezembro também nós vamos conseguir suspensão. Só que vale lembrar um detalhe, isso é da lei e também era de eliminar, que não é perdão de dívida, não é? Não. Ele é, a da União, por exemplo, ela nem aceitou postergar os pagamentos após o prazo. A partir de 2022, as parcelas aumentam, então esse prazo que vai ficar sem pagar as dívidas, ela vai ser inserida no prazo, não vai ter aumento de prazo, vai ser inserida no prazo dos contratos sem alterar os prazos. vão engordar as parcelas, as próximas parcelas vão ser engordadas com esse recurso que a gente vai deixar de pagar agora. O que que a lei fez em relação versus eliminar deputado Marcos Vieira? O artigo 2º sobre as sobre as dívidas com a União, que é essa de 48 milhões, ela estendeu de 1º de março a 31 de dezembro, mas para fazer efeito auxílio financeiro que foi depositado ontem de compensação da perda de receita, para os auxílios financeiros e tal, no artigo 7º, no artigo 5º, parágrafo 7º, perdão, ela exigiu, disse que os estados e municípios só teriam o direito se desistissem, renunciassem em 10 dias. Tanto que a própria União não fez depósito de qualquer auxílio financeiro enquanto esses 10 dias não terminassem, botou no SICONF, que é o sistema de declaração onde tinha que declarar a desistência e o protocolo das ações. A ação caiu como como um todo, ela foi exclusa. De qualquer maneira, como o secretário, já as ações dos bancos do Brasil e o BNDES, o BNDES, até hoje de manhã estávamos falando com eles, eles precisam de aditamento contratual, mas, até mesmo para o aditamento contratual, precisa de uma resolução do Senado, tirando a efetividade de outras três resoluções do Senado para o processo poder ser permitido. Por quê? Porque ele mexe na garantia da União. A partir do momento que eu suspendo os pagamentos, eu vou ter mais prazo para pagar, então eu vou ficar mais tempo com a garantia da União. E, segundo informações, essa resolução do Senado ainda não saiu e essa resolução, segundo informações que temos, é para ser votada hoje no Senado. Hoje, é para ser votada hoje ainda. Então, os aditamentos que os bancos ainda não foram feitos, mas o Banco do Brasil, perante a lei 173, já nos informou que a dívida que vence em julho, que é mês que vem, ela, como é uma dívida com recurso internacional, esse eles não vão nem mesmo aditar, eles não vão fazer o aditamento. Senhor secretário, senhora secretária de junta. Senhor secretário, como se comportou a receita de maio em relação a maio do ano passado? Está na tela ali, passa a tela ali, Michele. Presidente, pela ordem, me inscrevendo depois. Sim, senhora deputada Luciana Carvinati, inscrita. Já vou passar para a vossa excelência. Essa é a minha última pergunta e quero fazer um comentário final, só para abrir o debate. Maio. Está pequenininho ali, mas ICMS, foi uma queda em relação a maio anterior de 24,8% e o total de receitas tributárias, queda de 22,1% em relação a maio. Em relação a 2019, né? Sim. Mas não é em relação à expectativa da normalidade, aí a perda é muito maior porque o orçamento ele é maior. A lei complementar federal, a 173, está destinando à Santa Catarina cerca de 1 bilhão 151 milhões de reais para fazer a compensação da perda de receita e mais 217 milhões de reais para gastos em saúde, quatro parcelas. Esse recurso oriundo da sanção presidencial fruto da lei complementar federal 173, será suficiente para fazer o encontro de contas da perda da receita? Bom, vamos trabalhar, nós trabalhamos com comparativos de arrecadação efetiva de 2019 e arrecadação efetiva de 2018. Mas nós temos uma lei orçamentária, nós temos um plano de investimentos para 2020 que ele previa uma receita de 8 a 10% superior a 2019. Então, a queda de arrecadação ela é maior do que isso porque é uma queda em relação a expectativas. O Tribunal de Justiça tem um plano de investimentos, a Assembleia tem um plano de investimentos, o Executivo tem um plano de investimentos, a UDESC tem um plano de investimentos. Então, isso faz com que a gente agora passe a fazer um novo planejamento. A arrecadação, vocês podem olhar lá em arrecadação de março, a arrecadação de março em relação à expectativa foi 200 milhões a menos, em relação à expectativa, porque a nossa economia é a economia que mais está crescendo no país. Em relação a abril, nós tivemos uma queda em relação à expectativa de 600 e poucos milhões. Em relação a maio, nós tivemos uma queda em relação à expectativa de 800. Então, nós já perdemos nesses três meses 1 bilhão e 800 de receita bruta, mas essa receita bruta nós dividimos com municípios, nós dividimos com Fundeb, dividimos com os poderes, dividimos com saúde e educação. Então, todos perderam esse processo. Mas isso tudo, secretário, em relação a 2019? Não, em relação a 2020. Do orçamento de 2020? Isso, porque nós já temos despesas autorizadas em 2020 e em janeiro nós implementamos o piso dos professores. Então, isso é uma despesa que nós não tínhamos em 2019. O recurso que a União está nos passando é um recurso que tem estabilizado em três premissas. Eu diria quatro. A primeira premissa é congelamento da folha. Então, o congelamento da folha faz com que a gente tenha um não aumento do gasto. Então, é um recurso. Recurso dois, a suspensão das dívidas. Mas a suspensão das dívidas ela é boa porque se eu não tenho receita eu não vou ter a dívida. Aí as pessoas acham que como eu não paguei a dívida eu tenho a receita para passar para a saúde, mas eu não tenho porque eu não tive a receita, a receita caiu quase 30%, automaticamente o que eu fiz? Eu anulei, eu não tenho a receita, eu não tenho a dívida. Aí o que a União fez? Ela está nos dando um auxílio financeiro que é o terceiro item. o auxílio financeiro de um bilhão e trezentos, deputado, não é um bilhão e cento e pouco, é um bilhão e trezentos, em três parcelas, incluindo os hospitais. Isso, incluindo os hospitais, tal, tal. Então, esse recurso, ele tem que ser suficiente. Nós agradecemos muito a União porque a União, além de estar distribuindo recursos para a sociedade na forma de recursos gratuitos e na forma de empréstimos, está ajudando estados e municípios para que os estados e municípios façam o seu equilíbrio. E o quarto item, o Estado tem que se virar, gente. O Estado tem que correr, o Estado tem que fazer gestão, o Estado tem que buscar a melhor eficiência do gasto. Então, nesse momento, senhores, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e o Executivo, o que nós temos que fazer? Fazer mais com menos. Então, nós temos que nos reinventar. nesses quatro pontos que nós estamos trabalhando. O Executivo tem que ganhar mais eficiência, como todo mundo tem que ganhar mais eficiência, porque o recurso que nós temos aqui, nesse período do U, a arrecadação vai cair em torno de 30%. Agora é assim, hoje tem a arrecadação de semestre do dia 10, dia 20 tem mais uma outra parcela. Vai nos dizer se junho é o piso ou o piso foi maio. No ano, nós estamos projetando uma queda de receita de 12% no ano. Só que nós vamos ter o U agora, nesses meses de abril, maio, junho, julho, agosto, e no final a nossa expectativa é 12%, deputado. Deputado, o senhor falou em 217 milhões, na verdade, isso era a expectativa com base no... quando o projeto de lei foi votado no Senado. Na verdade, esse valor da assistência social e saúde, que é essa parte, Santa Catarina em quatro parcelas é 187. Por que 187? Porque a lei baseou em número de uma parte da parcela e número de casos de Covid, ela dividiu com base nos números do Covid em todos os estados, então essa parcela caiu. 217 foi para 187. E a questão daí, sendo mais objetiva, 1,1 bilhão, 151, que é do recurso para compensar a queda, que seria para aplicar em despesas contínuas mesmo, salvaguardar a folha, como o secretário falou, já é, que vai ser em quatro parcelas, já não cobre suficientemente a perda que já ocorreu. Então, quiçá dos meses seguintes. Ok. Senhor secretário, no dia 8 de abril, a excelência abriu um crédito extraordinário em favor do Fundo Estadual de Saúde, saiu do valor de 100 milhões de reais para pagamento do possível hospital de campanha de Itajaí. O hospital não saiu e esta comissão, por intermédio de todos os senhores deputados, por unanimidade, aprovou um requerimento endereçado ao governador do Estado, governador Carlos Moisés, pedindo que esses recursos de 100 milhões fossem destinados nos hospitais filantrópicos. O governador acolheu esse requerimento da comissão especial de todos os nove deputados para aplicar os 100 milhões nos hospitais filantrópicos? A excelência tem conhecimento disso? Eu não tenho a informação aqui nesse momento, deputado. Ok. Por último, nós temos, secretário, muita dificuldade... Na abertura do crédito, sim, na abertura do crédito, nós abrimos um crédito especial, comunicamos à Assembleia, a justificativa naquele momento é... Isso está aqui? Sim, o senhor tem os documentos. A justificativa naquele momento era um dos itens do hospital de campanha, um dos itens... 76 milhões, não é? Isso, isso. E o saldo para outros eventuais hospitais? Isso, isso. Só que esse é um recurso, esse é um orçamento que está à disposição da Secretaria da Saúde... E era da fonte 100? Sim, da fonte 100. Esse recurso era da fonte 100 do superávit do dia 31 de dezembro, ou não? Não, deputado. Era crédito extraordinário sem origem de recurso ainda, na ocasião. Nós íamos construir o recurso... Nós estávamos construindo com a questão da suspensão da dívida... Mas nós aprovamos o requerimento, todos os nove deputados fazem parte, pediram que fossem aplicados os recursos nos hospitais filantrópicos. Infelizmente, então... Não, está sendo aplicado em hospitais filantrópicos, tem uma ação agora... Não, esse específico os 100 milhões. Já que não saiu o hospital de campanha, V. Exª teria que anular essa abertura de crédito extraordinário e aí transformar isso em condestino aos hospitais. Foi esse o requerimento que nós apresentamos e foi aprovado. É, o requerimento não temos conhecimento. Ok, vamos lá. Por último, senhor secretário, nós tivemos muita dificuldade de acessar os dados para acompanhar os gastos com o coronavírus. Tudo que nós estamos fazendo ainda é no portal de transparência, que infelizmente não está atualizado. nós aprovamos aqui a nossa instrução normativa de número 001 para termos condições de acessar o CIGEF e fizemos essa comunicação à V. Exª e ao Governador do Estado. Nós precisamos ter acesso ao CIGEF para que a gente podia acompanhar. Então, nós fizemos aqui de público essa solicitação para que a V. Exª nos dê essa abertura. Mas também, ao mesmo tempo, nós queremos sugerir que, para que se torne cada vez mais transparente tudo isso, que a Secretaria da Fazenda crie programa e sub-ação específico no PPA e na LOA para criar todas as fontes de recursos extras, além dos recursos já destinados à saúde e em cumprimento ao atendimento do limite constitucional de gastos, bem como também disponíveis, inclusive na fonte 100 e fonte 300, quase específico detalhamento fonte que identifica os recursos orçamentários e financeiros aplicados e criar grupos de programação financeira, tudo especificamente no que diz respeito ao coronavírus. Porque tem gastos que estão sendo feitos no Estado de Santa Catarina que não especificam se é para o coronavírus ou não, e nós não sabemos. Então, nós estamos com o nosso banco de dados desatualizados exatamente por não ter acesso ao CIGEF. Se nós tivermos acesso ao CIGEF, nós vamos na fonte e vamos verificar realmente e ainda vamos ter o dado real para trazer para a V. Exª. Então... O ideal, então, deputado, nós mandamos o projeto de lei para criar as ações e as subvenções tanto no PPA como no orçamento para que a saúde... Ainda para esse ano? Sim, sim. Para que a saúde faça os empenhamentos naquela fonte. Senão fica muito difícil buscar as informações no CIGEF porque a gente não tem a subvenção. deputada. Deputada Luciana, eu quero agradecer a sua palavra. Quero cumprimentá-lo, presidente e secretário da Fazenda e também a Michele, adjunta, todos os meus colegas deputados e deputadas. Bem, primeiro, quero fazer uma menção com relação aos indicadores do Estado. Eu penso que o secretário falou muito bem. nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil. No entanto, o Estado de Santa Catarina no seu conjunto enquanto Poder Público e Sociedade tem obtido resultados, eu diria, do ponto de vista da comparação com outros Estados, resultados satisfatórios. Acho que é importante reafirmar isso porque a gente está vivendo um momento muito difícil e somente notícias ruins chegam. Então, quando nós comparamos o índice de óbitos dos demais Estados, nós identificamos que Santa Catarina fez um processo de isolamento duro que vai custar muito caro, mas em nome da vida humana eu acredito que sempre esta tem que ser a melhor opção. Então, eu quero reafirmar aqui a importância de a gente ter coragem de dizer isso. Porque às vezes a gente escuta, olha, se nós não tivéssemos feito isolamento, nós fizemos precipitadamente, então agora estamos amargando. Bom, quem pode dizer isso eu acredito que são os cientistas, quem lida inclusive com esse debate. Mas quero fazer esse primeiro apontamento e também quero o secretário Paulo Eli, Michelle, talvez muitas coisas que não sejam para vocês, talvez sejam para os gestores da saúde. No entanto, a gente olha para vocês como governo. então é importante dizer que nós lamentamos muito que num primeiro momento os recursos todos estavam sendo voltados para o hospital de campanha e não para os hospitais públicos e filantrópicos. Acho que houve uma correção depois, também pela pressão que os deputados fizeram e é importante que se diga isso. Acho que nós perdemos tempo em relação a isso. Bom, eu quero fazer três perguntas aqui. a primeira que até a presente data pelo que nós identificamos as despesas empenhadas totalizaram um montante de 125 milhões aqui eu vou arredondar sendo que desses 125 milhões de empenhos 46 milhões foram liquidados e dos 46 liquidados está neste montante os 33 milhões dos respiradores. Eu faço essa observação que é claro deveria fazer para a fazenda também no sentido de dizer que esse procedimento rigoroso que a fazenda fez a saúde não fez. E aí eu entro num outro debate que no final da fala do deputado Marcos Vieira entrou nessa discussão. No ano passado o primeiro projeto que foi enviado pelo governo do Estado foi a reforma administrativa e nós discutimos muito a controladoria geral do Estado uma supersecretaria ligada ao gabinete do governador. Como é que você tem uma controladoria geral do Estado que não controla e que não permite que o cidadão controle? Então, eu confesso que eu fico bastante apreensiva com a dificuldade que a gente está percebendo de ter o conjunto das informações. Me parece que a mesma rigorosidade que a fazenda tem, a educação tem que ter porque também tem fundo próprio a saúde também tem que ter e outras áreas do governo que também tem. Então, acho que aqui tem um grande ponto de interrogação. A segunda questão que eu gostaria de trazer somando os recursos da portaria 395 e 480 ambas em 2020 que estabelecem uma transferência de quase 35 milhões para Santa Catarina fortalecer os serviços ambulatoriais hospitalares do SUS para responder a situação emergencial nós já temos na nossa conta 187 milhões que é o que foi então apresentado. Essa é uma constatação. Com relação a outros recursos anunciados do PL 1075 da cultura dos 61 bilhões que viriam para assistência livre e saúde nós ainda não temos a distribuição eu diria corretamente disso. E por último um questionamento que eu deixo aqui acho que não é possível responder agora mas eu gostaria que fosse respondido enviado posteriormente nós precisamos saber qual o valor financeiro aplicado pelo fundo estadual de saúde por macro região da saúde por macro regiões eu quero saber por exemplo quanto que veio para o oeste porque aqui no oeste nós estamos com o crescimento do covid e nós somos cobrados o tempo todo de qual é o montante dos recursos que vieram também em relação a essas duas portarias e a 774 nós queremos saber aplicado em cada uma das macro regiões da saúde também no combate ao covid e terceiro quais os hospitais filantrópicos que já receberam e já estão programados para receber como eu falei eu entendo presidente Marcos que fica um pouco prejudicado a nossa o nosso questionamento né não por omissão isso acontece mas pelo fato de nós não termos a secretaria da saúde me parece que fica um pouco prejudicados né os questionamentos que nós estamos fazendo mas eu quero terminar dizendo que o pior eu concordo está por vir e me preocupa muito as previsões de desemprego no país de 13 milhões para 20 milhões e nós precisamos de fato ter um plano a médio e longo prazo que busque sem aumentar impostos corrigir rumos ter mais receita e focar naquilo que mais precisa lembro aqui de alguns setores de micro e pequenos empresários médio empresários que quando batem na porta do Badesc o Badesc responde olha o volume é muito menor do que o número de pedidos então que ações é possível também nós fazermos enquanto parlamento no sentido de que o BNDES realoque mais recursos para os bancos de fomento é isso obrigado Paulo e Lili e Michele secretário Paulo e Lili com a palavra bom deputada na realidade a a secretaria da fazenda ela nesse momento nós não trouxemos os gastos aonde a saúde gasta em cada item porque na realidade nós achávamos que a secretaria da saúde estivesse aqui nós estamos fazendo um planejamento para minorar os efeitos da do impacto na economia em relação ao distanciamento social e o fechamento de mercados os senhores sabem que Santa Catarina é um dos maiores fornecedores de São Paulo e São Paulo está fechado então isso é um problema mundial a China está comprando todos os alimentos do mundo então tudo que nós temos de alimento para vender para a China a China está comprando tudo só que os mercados automobilistas de autopeças Santa Catarina é um grande fornecedor de autopeças as montadoras estão fechadas e então o Santa Catarina está sofrendo muito em relação à pandemia nós acreditamos que a médio prazo isso as atividades vão abrindo naturalmente mas o consumidor ainda vai estar retraído então nós temos um problema de confiança do próprio consumidor em função de que ele não sabe se vai ter emprego para pagar a conta depois do cartão de crédito então esse é um trabalho com relação às despesas de saúde a Secretaria da Fazenda está medindo todos os esforços para que a Secretaria da Saúde não tenha problema com recursos financeiros nós estamos colocando todos os recursos financeiros possíveis na Secretaria da Saúde como no sistema prisional como no sistema de segurança também todas as nossas reservas nós estamos usando isso para agora agora nós só estamos com 90 dias de crise como não tem vacina e não tem a cura da doença ainda a gente acredita que vai ficar uma doença endêmica e nós vamos ter que trabalhar pontualmente nos locais onde vai aparecendo a contaminação então recursos nós vamos precisar muito mas com a economia debilitada é muito mais difícil buscar recursos então o governo federal está fazendo um esforço enorme para passar recursos para estados e municípios e para jogar dinheiro na economia com relação às perguntas da deputada Carminati depois nós vamos anotar certinho e nós vamos mandar os relatórios que ela pediu principalmente a questão macro regional só para esclarecer deputado eu acho que o relatório de 125 milhões eu tinha esse número também mas no ferramento de maio hoje exatamente hoje até conversando aqui eu pedi o valor atualizado de hoje o empenhado que eu mostrei 173 milhões é do dia 8 hoje temos 182 milhões empenhados sendo 162 do fundo estadual de saúde teve um grande teve um empenhamento que conversando com o pessoal da coordenadoria do fundo estadual de saúde maior agora no começo de junho relacionamento a política hospitalar só que eu não sei precisar porque é o seu empenhamento pela secretaria da saúde quanto quais hospitais filantrópicos quais hospitais foram mas é cerca de 40 milhões foi empenhado agora no começo de junho sobre as portarias que a senhora mencionou são portarias de recurso repassado fundo a fundo do fundo do ministério da saúde diretamente ao fundo estadual de saúde então realmente a gente não tem essa divisão esse controle do fundo a fundo do recurso do SUS ele é controlado diretamente pelo fundo estadual da saúde como secretário passou a gente vai anotar e vai fazer essa solicitação à secretaria da saúde deputado Milton Novos com a palavra senhor presidente senhores deputados os que estão remotos também secretário Paulo Eli secretária Michele todos os assessores aqui presentes cumprimentar a todos eu tenho algumas colocações aqui para fazer e a primeira senhor presidente lamentando o problema de saúde do secretário da saúde que não pôde estar presente eu queria deixar um requerimento aqui para que tão logo ele possa estar presente essa comissão o convoque imediatamente porque a questão da gestão da saúde no estado de Santa Catarina e agora agravada durante a pandemia ela é muito temerária nós vimos no ano passado uma arrecadação fantástica secretário Paulo Eli e se colocou em todos os cantos que o estado tinha conseguido pagar o déficit da saúde lá aqueles 700 milhões de dívida etc as informações que nós temos é que tem dívidas por exemplo tem o conjunto de laboratórios se negando a der um prazo agora para o estado se não resolver coisas de dois anos vão parar de atender os hospitais mas o mais grave mais grave que agora na pandemia o estado tomou uma medida radical e interrompeu os serviços e bloqueou leitos de hospitais por exemplo o hospital Samaria lá de Rio do Sul que é um hospital pequeno ele tem hoje um déficit de 155 mil reais por não ter utilizado aqueles leitos que ele podia ter usado como é que o estado vai pagar isso porque eles ficaram com o pessoal lá o estado disse não, não usa está aqui para o covid então esse fluxo de pagamentos e também o estado não fez cirurgia letiva não fez uma série de outros procedimentos aquele fundo a fundo que vem do governo federal ficou aqui na Secretaria da Saúde não foi para a ponta então é fundamental senhor presidente que o secretário da saúde venha para cá para nos esclarecer pontualmente todas essas coisas inclusive a condução da gestão da covid deputado Milton nós esperamos que o secretário da saúde tenha pronto o restabelecimento para vir aqui sem dúvida sem dúvida se possível melhor nas próximas 24 horas ficar esse registro de vossa excelência fazer o contato e dizer quando é que o senhor vai poder estar aqui o senhor convocar uma extraordinária para isso porque nós temos que tratar os assuntos da saúde com o secretário da saúde mas secretário Paulo Eli eu eu quero lhe fazer algumas perguntas e quero aqui também trazer uma constatação nesse início de ano nos três primeiros meses já foram feitos o senhor pode precisar para nós mas mais de dois bilhões de suplementação orçamentária por expectativa de superávit de receita certo essa essa suplementação ela é fruto do orçamento menor do ano passado porque a lei orçamentária que nós aprovamos esse ano ela veio com uma subestimação de receita correto porque ela veio menor a expectativa de receita do que foi a receita do ano passado quando a gente pega os relatórios da evolução da receita desse ano comparativa do ano passado mesmo com a queda de abril e maio nós vemos aí apenas 500 milhões 530 milhões abaixo dos cinco primeiros meses do ano passado não é um bilhão e meio então tinha essa essa cortina de gordura que ficou ali que nós lhe demos o crédito no orçamento que o senhor pediu para nós para não alterar isso isso ficou convencionado na comissão de finanças que lhe demos esse crédito a minha expectativa secretário como empresário e analisando todo o contexto macroeconômico é que Santa Catarina ela retorne um pouco à frente da média nacional pela força do agronegócio pela diversidade macroeconômica que temos que muitos setores o têxtil vai demorar um pouco mais que ele tem um impacto muito grande de mão de obra temos também a questão dos serviços mas eles são puxados pelo aumento da atividade então eu acredito que a partir de agosto nós teremos já a arrecadação registrando bem menos perdas do que nós tivemos agora abril e maio por exemplo nós hoje secretário nós estamos pagando para o estado mais ICM do que pagamos mês passado bem mais quase o dobro então tem muitos setores assim mas eu queria trazer aqui uma informação e até se o senhor puder checar isso a gente não adianta chorar o leite derramado quando as atitudes foram tomadas mas quando eu vejo aqui nós dizemos que os dados de Santa Catarina na questão da pandemia na questão do combate ao coronavírus da taxa de letalidade é baixo graças àquela medida tomada lá no dia 17 de março onde nós tínhamos apenas 17 casos no estado casos confirmados 7 aliás naquele dia 7 e eu me coloquei frontalmente contrário a isso que nós devemos ter feito isolamento vertical com todos os critérios uso de máscara parar as aulas os eventos as aglomerações tudo que tivesse aglomerações como fez o Paraná o Paraná não parou o transporte coletivo o Paraná teve menos impacto na atividade econômica e se a gente pegar os números aqui eu queria deputada Luciana só observar como é interessante isso dia 7 de junho 7 de junho dois dias três dias atrás o estado do Paraná tinha 6.897 casos com 237 mortes taxa por cada 100 mil habitantes 62,24 casos aqui pode ver subnotificação mas taxa de mortalidade 2,13 óbitos para cada 100 mil habitantes Santa Catarina 11.565 casos 171 é a taxa per capita para cada 100 mil habitantes de casos e a letalidade 2,54 óbitos para cada 100 mil habitantes o Rio Grande do Sul que também adotou um regime não tão drástico quanto o nosso aqui inclusive liberando para os prefeitos decidir o impacto na economia foi menor do que o nosso 12.135 casos 286 óbitos 107.4 a taxa per capita para cada 100 mil habitantes e 2,5 óbitos para cada 100 mil habitantes então aquilo que nós falávamos que o sul é diferente do sudeste de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro nós temos aqui um distanciamento social natural aqui nos estados do sul porque são pequenos municípios deputado Marcos Vieira e o vírus não estava não estava lá nos municípios ele chega depois ele ia demorar para chegar nós tínhamos que ter os cuidados de higiene todas aquelas medidas que deveriam ser tomadas sem o lockdown total então os números mostram que a atitude do governo potencializou essa queda de arrecadação econômica e não mudou a trajetória do vírus nem taxa de letalidade e esses dados deputado José Milton esses dados são dados oficiais são dados oficiais então o que nós precisamos agora secretário Paulo é ter atenção nessa retomada com análise setor por setor da macroeconomia de Santa Catarina desde da atividade de serviços de entretenimento de comércio de indústria de serviços etc e analisar o que o Estado pode fazer eu como como por ser empresário muitos empresários assim que começou o problema todo mundo apavorado todo mundo tendo que fechar o pessoal não pagou mais as contas Milton o que vai acontecer o BNDES anunciando que iria ter dinheiro no fim não teve dinheiro os bancos sumiram e principalmente o pequeno ficou sem acesso ao crédito eu fui no BADESC eu fui no BRD o presidente do BADESC fez a colocação ele tem os 50 milhões 50 milhões não é nada foram emprestados em um dia um dia se foi tinha pedido para 500 milhões isso tivesse deixado o sistema aberto e ultrapassado porque a demanda era muito maior então tem formas de capitalizar alguma coisa o banco alguma coisa que possa ser feito para ter algum crédito adicional e nós analisarmos como o tesouro pode fazer isso com medidas inteligentes como no passado foi feito com as calamidades que tivemos de enchente onde nós tivemos juros zero onde nós tivemos contra proposta positiva e o BRDE e o BRDE foi uma inércia total eu me lembro que quando nós tivemos outras calamidades governadores anteriores já na mesma semana que o problema acontecia pegavam o avião e iam para o Rio de Janeiro falar com o presidente do BNDES eu inclusive numa ocasião falei isso com o senhor disse poxa o BRDE ninguém foi lá pedir para o BNDES qual seria o quinhão daquele um bilhão que eles anunciaram lá para emprestar e que na verdade 90% não era dinheiro novo era só para refinanciar os contratos que já tinham então era um bolinho muito pequenininho e quem não vai atrás não ganha nada Santa Catarina não foi atrás o governador não foi pelo menos até aquela data que nós conversamos não tinha ido e já fazia um mês e o BRDM diz que ninguém tinha ido então o que o governo precisa fazer agora eu faço esse apelo a vossa excelência porque é a voz no governo que a gente consegue ouvir e que tem essa visão macroeconômica do Estado se a ação do governo diante de uma ação no meu ver desastrosa da forma como ela foi feita tiver um pouquinho de racionalidade para nós irmos de encontro ao fortalecimento dos segmentos que mais sofreram e que vão demorar mais para reagir isso pode causar um impacto negativo por mais meses na receita do Estado se o Estado tiver essa proatividade e eu queria me colocar à disposição para contribuir em tudo que for possível com ideias sugestões etc eu acho que o nosso U acontece de uma forma exponencialmente diferente do que o resto do país por causa da nossa condição macroeconômica os especialistas uma reunião do Banco Central na semana passada e eu tive um amigo que participou uma reunião de 22 pessoas no Banco Central com banqueiros com vários segmentos eles dizem que nós vamos chegar realmente a 20 milhões de desempregados o número vai crescer até o final do ano alguns setores vão ficar fora dessa curva vão ter até uma reação inversa mas a expectativa da retomada ela é muito ruim justamente porque diferentemente da Ásia dos Estados Unidos da Europa onde o dinheiro chegou para quem precisava de fato aqui o que chegou foi o dinheiro dos 600 reais para a população basicamente o resto muito pouco lá chegou o dinheiro então os empregos retomam mais rápido e se mantém mais rápido então nós Santa Catarina não podemos depender só da atitude que vem de Brasília nós teríamos que nos reinventarmos um pouquinho o secretário Paulo ali para evitar essa tragédia na arrecadação que ela possa se aprofundar isso é uma sugestão para o senhor mas dizer que os números mostram os números mostram que aquilo que eu falei dia 17 dia 18 de março quando o governo tomou a medida e até por ter sido secretário da defesa civil e ter criado lá junto com toda a equipe um protocolo para lidar com pandemias que não foi seguido se nós tivéssemos utilizado aquilo lá hoje nós não teríamos essa perda de arrecadação que nós tivemos abril e maio aqui em Santa Catarina o senhor pode ter certeza disso em que pese em que pese outros estados não estarem funcionando porque a economia informal e a economia dos pequenos ela sustenta muita coisa e essa toda parou então é uma cadeia que foi quebrada no meu ver desnecessário então deixar essa colocação aí senhor presidente secretário Paulini as sugestões estão anotadas depois deputado Márcio Machado as sugestões estão anotadas deputados nós estamos trabalhando nesse processo com o grupo econômico há muito tempo todas as sugestões são bem vindas em relação a tomada de decisão no dia 17 de março na realidade foi no dia 15 foi uma decisão tomada naquele momento e do nosso ponto de vista ela foi acertada e nós estamos só no início do processo de pandemia então o futuro vai dizer o que se nós fizemos errado ou se nós fizemos certo mas o futuro vai dizer nós só estamos há três meses do processo a maior preocupação hoje da Secretaria da Fazenda a questão do isolamento social a questão dos cuidados com saúde a questão da construção da rede hospitalar a construção das redes de UTIs e isso está caminhando muito bem agora eu estou focado na questão da recuperação da economia e aí todas as sugestões são bem vindas em relação aos bancos os senhores sabem que os bancos retraíram o crédito o estado teve um crédito negado do BNDES o estado tinha um crédito pré-aprovado de 700 milhões o BNDES negou porque todos os estados não tem mais capacidade de pagamento em função da crise isso nós pretendemos retomar com relação a MP que saiu semana passada do governo federal para dar garantia dos bancos então o tesouro nacional vai garantir o crédito em 100% porque os bancos não emprestam porque as empresas ninguém mais tem garantias e o estado está construindo também um fundo de aval para ajudar a economia do estado se reerguer o que o estado pode fazer é liberar 70 milhões para o juro zero então as operações até 5 mil reais elas aconteceram mas 70 milhões não é nada no processo o estado está pagando 30 milhões de juros parte dos juros subsidiados do BNDES do BRD e do Badesc mas a capacidade de empréstimo desses bancos ela é muito limitada o BNDES também prometeu muito recurso para o BRD e depois no final não se efetivou que talvez se efetive agora e é nesse momento que nós estamos focados especialmente na questão da recuperação da economia nós estamos construindo com todos os setores temos a questão da inadimplência das empresas eu até tinha um projeto de lei pronto lá para um parcelamento novo de ICMS só que a crise está no meio qualquer coisa que eu mande aqui para o parlamento aquele prazo não serve então nós tínhamos um prazo que o ICMS atrasado até o mês de junho fosse parcelado em uma condição especial só que nós vamos ter essa crise ainda até dezembro muitas empresas não vão conseguir honrar seus compromissos em função de que o consumidor está com medo de comprar também os mercados ainda estão fechados só que a nossa economia ela é tão tão boa por exemplo o pessoal de Bruce que me ligou ontem que nunca venderam tanto porque como São Paulo está fechado eles estão vendendo muito em relação então assim a nossa economia é muito boa a nossa economia está se reinventando o nosso agronegócio é muito bom então assim Santa Catarina vai sair primeiro sim só que tem alguns setores de economia tradicional que não vão conseguir sobreviver em função de que a economia está mudando muito eu acredito que todo o esforço que nós vamos fazer ele vai fazer com que o Estado se recupere antes e todas as sugestões dos senhores são bem vindas é claro que o Estado tem muitos limites vocês sabem que nós não temos condições de pegar mais empréstimos nós precisamos pegar empréstimos com os bancos para fazer obras de infraestrutura nós temos uma carteira de 600 milhões de obras em andamento que o Tesouro não pretende paralisar essas obras porque são obras que vão gerar emprego vão gerar renda e vão gerar negócios nesse momento é a hora que o poder público tem que investir muito e ele pode se alavancar então nós estamos num processo de pagamento da dívida pública como eu disse nós temos capacidade de pegar empréstimos mas não temos capacidade de pagamento nos próximos oito anos então nós podemos alongar essas dívidas e por exemplo nós estamos pagando dois bilhões e meio de dívida pública por ano se nós pagarmos dois e meio e conseguimos um bilhão por ano de novos empréstimos nós vamos estar pagando um bilhão e meio nós vamos estar pagando a dívida pública do Estado de todo modo o Tesouro tem que gerar mais um bilhão porque a necessidade por ano de investimentos em infraestrutura é de dois bilhões por ano dos quais 500 milhões é só para manter o que nós temos tapar buraco fazer roçada colocar placa manter as rodovias funcionando só que a nossa capacidade de escoamento de produção nossa capacidade de de apoiar o setor produtivo ela é muito limitada na questão da infraestrutura então nós precisamos investir em torno de dois bilhões de reais por ano em infraestrutura de escoamento de produção então esse é o recurso que nós estamos buscando porque nós temos que melhorar os acessos aos mercados então os nossos cinco portes estão funcionando a todo vapor mas nós temos problemas de escoamento o centro de Itajaí os containers passam ali o dia inteiro então não é uma condição boa para trabalhar então nós precisamos realmente é investir em infraestrutura de produção de escoamento de produção para que a gente saia mais rápido desse processo de enfrentamento do coronavírus vou passar a palavra ao deputado Márcio Machado e em seguida deputado José Milton Schaefer e vamos partir para o encerramento depois vamos partir para o encerramento da reunião porque temos sessão plenária às 15 horas deputado Márcio Machado por gentileza ok obrigado presidente cumprimento mais uma vez o secretário Paulo Elia secretário de junta aos deputados aos servidores da Assembleia que nos assistem nos canais respectivos você bem resumido aqui para a nossa sessão agora ordinária às três horas secretário Paulo Elia eu já conversei com o senhor uma demanda e isso eu gostaria de externalizar também em relação aos empresários aqueles que estão renegociando suas dívidas renegociaram e chegou o momento que eles não estão conseguindo mais suportar o pagamento dos impostos do mês o refinanciamento além de folha de pagamento fornecedor toda a estrutura logística eu gostaria que o secretário por gentileza nos ajudasse a pessoas não pessoas que estão devendo agora que estão dando golpe no estado não mas pessoas que já estão pagando há um ano e meio dois anos que tem empresa de mais de dez anos para que a gente possa contribuir reduzindo juros e a multa porque é muito alto o juros de multa não sei alguma coisa que a gente possa contribuir e assim eles possam honrar o seu compromisso fazer um lapso temporal quem for pagar acessar esse benefício esse programa nesse lapso temporal se perder paga juros paga multa paga tudo como se fosse um subsidiado pelo estado alguma coisa e outro ponto importante agora não sei se o secretário vai poder nos ajudar é na questão por exemplo da portaria 1393 da união no qual repassou o recurso para o fundo estadual de saúde e não repassou ainda para os hospitais filantrópicos foi depositado o secretário Paulo Eli no dia 25 de maio o estado tinha cinco dias úteis para fazer o pagamento e expirou no prazo na semana passada e hospitais por exemplo aqui da região serrana cito Otacílio Costa Santa Clara dá para receber 334 mil mas não receberam ainda então é esse ponto que eu gostei de trabalhar obrigado se eu for propor aqui deputado José Milton Schaefer com a senhora você também pode fazer outra palavra depois o deputado o secretário Paulo Eli faz o encerramento por gentileza bem rápido secretário Paulo Eli na verdade a gente tem que focar aqui nas questões ligadas ao coronavírus que obviamente que envolve a nossa economia acho que a informação importante que foi colocada aqui uma que nós já vimos não faltou recursos para o enfrentamento acho que isso é um ponto muito positivo com todo mundo no começo e houve uma ajuda muito grande está aí os poderes para isso segundo ponto eu entendo de que a intervenção no dia 17 foi acertada eu tenho uma professora amiga minha que faleceu e ela se não fecha as escolas ela teria contaminado muitas pessoas e provavelmente metade da população de sombrio em função dessa corrente então eu entendo que foi foi correta a economia ela vai se reinventar mesmo que Santa Catarina não tivesse feito nada ela vai se reinventar é obrigatório isso nós temos que estar à frente com a legislação forte o a preocupação na verdade maior que nós temos nessa comissão é com a forma de aplicação dos recursos que diz mais respeito a Secretaria da Saúde existe uma dificuldade secretário o senhor é um secretário que tem uma influência grande no governo de na gestão de pagamento da Secretaria da Saúde em função de alguns fatores que aconteceram e que hoje atrasa os pagamentos o que o deputado Márcio coloca ali uma verdade até o repasse de alguns recursos federais para chegar nos hospitais filantrópicos tem ficado muito tempo e tem dificultado esses hospitais tem hospital que nessa data dia 10 ainda não conseguiu pagar o salário dos funcionários mas está lá com a porta aberta atendendo os pacientes do Covid ou todos os outros então as minhas colocações aqui é nesse sentido de buscar uma agilidade nessa gestão de pagamento do fluxo que não é da questão da fazenda outra pergunta que eu lhe faço os recursos que são foram doados pelos poderes ele vai para o fundo estadual de saúde ele vai computar no 12% ou ele é um extra no final é um extra no final deputado um extra bom com relação aos pagamentos da saúde vamos deixar a saúde responder mas a fazenda tem feito um esforço além de passar os 12% nós pagamos mais uma dívida de 1 bilhão e 50 quando eu assumi no dia 15 de de fevereiro de 2018 então de lá para cá a gente tem colocado isso em dia a gente tem uma dívida ainda com fornecedores da saúde de cento e poucos milhões que está sendo quitado 10 milhões por mês agora então o deputado Milton falou que tem laboratórios atrasados mas não é lá daquela época porque daquela época o que não foi pago está judicializado então provavelmente é do ano passado o final do ano passado que a gente ainda não conseguiu pagar com relação a questão do ICMS que o deputado Marcio fala todo dia comigo deputado assim todos os parcelamentos que estão vigentes no sistema do site da fazenda as empresas que não pagaram nós suspendemos o prazo só que eu suspendi o prazo até onde eu não sei ainda então nós suspendemos o prazo acho que até agora junho e julho e dependendo da crise eu vou ter que suspender mais lá para frente porque se eu não suspender o prazo a empresa não consegue uma negativa e ela não consegue um financiamento de banco do mesmo modo em relação às empresas que de março abril e maio não estão conseguindo pagar o ICMS não adianta eu mandar uma medida legislativa aqui se eu não sei o prazo então nós estamos esperando fazer isso um pouco mais lá na frente então nós também não pudemos anunciar coisas tudo que nós estamos planejando porque a Selic hoje é 3% ao ano muitas empresas não estão pagando ICMS para não pegar dinheiro em banco porque os bancos também não estão emprestando então assim isso é uma roda que está girando então deputado Márcio eu lhe devo aquela resposta mas os parcelamentos estão suspensos as empresas que não puderam pagar elas estão tendo negativa agora eu vou ter que postergar essa suspensão até onde aonde der a outra questão é que nós suspendemos o pagamento do ICMS do Simples por 3 meses a União fez por 6 os estados não aceitaram Santa Catarina aqui 6 meses mas os outros estados não aceitaram então agora em julho provavelmente nós vamos ter que postergar por mais 3 porque as empresas não tem como pagar isso então a suspensão do ICMS do Simples é uma medida que o estado está apostando nos 6 meses também então esse é um processo de construção tem coisas que nós não conseguimos fazer agora mas nós estamos trabalhando muito nisso agora senhores deputados eu agradeço a presença da secretária de junta a Michelle e do secretário de estado da fazenda senhor Paulo Lili pela artesia presidente pela hora deputada da Adeluca boa tarde gostaria de cumprimentar o senhor presidente os demais colegas aqui presentes meu amigo secretário Paulo Lili e sua adjunta Michelle bom eu gostaria de ressaltar conforme o presidente Marcos Vieira falou a importância né para os trabalhos dessa comissão que temos acesso ao CGE ainda diante de todas as questões levantadas mas não apenas no que diz respeito da secretaria da fazenda gostaria de ratificar tá bom presidente a importância da prestação das informações da casa legislativa nós atendemos as bases e precisa mais do que nunca de termos conhecimento acerca das aplicações dos recursos financeiros por isso suplico ao secretário Paulo Lili que seja fornecido demonstrativo demonstrativo da projeção da utilização dos 112 milhões que devem ser aplicados no combate ao covid-19 com base na decisão eliminar do STF na ação civil ordinária número 3 mil quatrocentos e três era o que eu tinha a dizer e a pedir ao secretário amigo Paulo Lili muito obrigado deputada pela participação agradeço então a participação das senhoras deputadas senhores deputados e também em especial da secretária de junta Michele secretário de estado Paulo Lili muito obrigado e dou por encerrada a presente reunião oi oi oi